Eu queria entender qual é o Google que o pessoal está olhando, inclusive o que o presidente Bolsonaro mandou a gente olhar, porque aquele Google que todos nós olhamos, ele só dá os mesmos resultados. Os resultados em que o governo Bolsonaro foi o governo que mais desmatou e que mais queimou. O governo Bolsonaro foi o governo que mais destruiu o meio ambiente. Aliás, naquele momento do debate nacional em que o presidente Bolsonaro disse, olha o Google, todo mundo que eu vi no Twitter naquele momento foi para o Google e foi vergonhoso, porque todo mundo começou a dar print na devastação ambiental do governo Bolsonaro. Então, é vergonhoso como o presidente Bolsonaro mente e mente descaradamente. Será que naquela hora que ele está mentindo, ele não consegue imaginar que as pessoas vão mesmo para o Google e olhar? E fizeram isso, deram um print nos dados e lá ficou mostrado todos os dados. Aliás, o presidente Bolsonaro pediu, foi a demissão do presidente do INPE, porque não queria mais que se divulgasse os dados e os números, que são muito negativos os números. Aliás, vários países do mundo que apoiam projetos ambientais no Brasil se recusam a fazê-lo por conta do comportamento do presidente Bolsonaro que destrói o meio ambiente brasileiro. E aí a gente vai ficar aqui ouvindo a base do governo dizer exatamente que o governo, olha, o governo quer aprovar essa proposta, mas a gente quer discutir, a gente é a favor do meio ambiente. Mentira, não são. Se o governo Bolsonaro fosse a favor do meio ambiente, estaria aqui agora os seus deputados votando a favor desta PEC que coloca na Constituição a questão climática como fundamental, como causa pétrea. Porque sem clima, sem meio ambiente não tem vida. Então, no mesmo capítulo de causas pétreas, o direito à vida, nós estamos querendo colocar o direito ao meio ambiente. E não dá para viver, não dá para sobreviver em lugar nenhum do planeta sem respeito ao meio ambiente. Então, senhor presidente, é muito importante que os colegas parlamentares prestem atenção nesta votação agora. Veja, aqui, eu vou ler aqui muito rapidamente o que nós queremos nessa PEC. Veja, essa PEC inclui no capítulo do artigo 5 da Constituição o direito ao equilíbrio ambiental e a segurança climática, como clausas pétreas. Estou dizendo, a base do governo está votando aqui contra com que a gente vote no artigo 5 da Constituição, como cláusula pétrea, o respeito ao meio ambiente. Portanto, assim, senhor presidente, a inclusão dessa proposta ambiental no artigo 5º, como PEC, na Constituição, é preservar a vida. Porque quando nós preservamos o meio ambiente, nós estamos preservando a vida. Manutenção da segurança climática, com garantia de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Repito, a base do governo está votando contra isso aqui. está votando contra que a gente coloque na Constituição brasileira o respeito ao meio ambiente como causa fundamental e como cláusula pétrea, igual nós temos o respeito à vida. Senhor presidente, a PEC traz ainda adotar ações de mitigação às mudanças climáticas e adaptação aos seus efeitos adversos. A base do governo aqui está votando contra isso. Portanto, a base do presidente Bolsonaro está votando agora contra o meio ambiente. E ainda, senhor presidente, trata-se de uma mudança importante na Constituição brasileira, que atende às reivindicações de proteção dos recursos naturais, como medida indispensável para se alcançar a chamada segurança climática. Então, mais uma vez, a base do governo que está aqui agora está votando contra a segurança climática. A base do governo Bolsonaro, que aqui se pronunciou, se pronunciou contra a PEC, que traz para a Constituição brasileira o direito ao clima, o direito ao meio ambiente, como cláusula pétrea para a Constituição. Da mesma forma como respeitamos a vida, como se respeita a propriedade, nós estamos colocando a segurança climática como fundamental à vida. E a bancada do presidente Bolsonaro, que aqui está votando contra o meio ambiente, está votando também contra que a gente coloque na Constituição brasileira o respeito ao meio ambiente como fundamental à vida. Sr. Presidente, depois desta votação aqui, depois desta votação aqui, em que a base do governo Bolsonaro toda está se colocando contra o meio ambiente, contra a proteção ambiental, contra as nossas ações para mitigar os efeitos da mudança climática, quando todos os deputados e as deputadas do governo votam aqui contra que se tenha alternativas para mitigar o prejuízo que tem sido a devastação ambiental causada pelo governo Bolsonaro, eles não têm mais moral depois de dizer em lugar nenhum que o Bolsonaro ou qualquer um desses deputados seja a favor do meio ambiente. Porque os números provam o contrário, o comportamento do presidente Bolsonaro prova o contrário. Aliás, o ex-ministro do meio ambiente, que era conhecido como o ministro das queimadas, o ministro da devastação, que infelizmente há no Brasil quem concorde com que a gente acabe com tudo, que a gente desmate tudo. Há uma das fotos que rodou o mundo inteiro, foi o ministro do meio ambiente do presidente Bolsonaro, pousando em cima de toras de madeiras que foram retiradas de forma ilegal das comunidades indígenas e das áreas de proteção ambiental. Portanto, não digam mais aqui, deputados que apoiam o governo Bolsonaro, que vocês são a favor do meio ambiente. Vocês não são. Vocês estão mentindo, porque estão tendo a oportunidade agora de acrescentar na Constituição, no seu artigo 5º, como cláusula pétrea, o respeito e ao meio ambiente, a questão ambiental e a questão das mudanças climáticas, como cláusulas pétreas da nossa Constituição brasileira. Então, senhor presidente, quem votar agora para retirar esta PEC de pauta é contra o meio ambiente. Que isso fique bem claro aqui. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Deputado Rodrigo Agostinho. Presidente, como membro, como vice-líder do PSB, eu gostaria de pedir, uma vez que nós atingimos o quórum, que a gente encerrasse a votação. O PSB acompanhou a orientação contrária à retirada de pauta. E solicitamos...